Salve, salve, rapazes de verdade, o MC pega o sol do agulho e manda ele aqui pra tropa. Nossa, aí tão pedindo pra caralho. Ah, entendi agora. Tá, vamos lá, pra quem não entendeu, o menor do Jota tirou o Kant na seletiva, na eliminatória, não sei, algum bagulho desse pro nacional, tá ligado? Por isso que tá esse revanche aqui. Pelo menos é o que eu acho. Que é a única parte que eu entendi aqui que poderia ter alguma treta. Se for alguma outra eu não vi. Mas a que eu vi pra tá revanche é isso aí. Kant e o Rio vive a surmenor do Jota que o Lua. Segunda fase, segue o bairro. Só que infelizmente tudo não é nova e acaba com a esperança. Ok, demorou mano, só que uma coisa é só lembrança. Ei, hoje eu vou ter que bater aqui na dupla de criança. Aê, o Rio vive, você é um bunda mole, não aguentar sozinho e chamou segurança. Aê, eu quero que se rodar, mano. Vai dar no pé, seu povo só bater. Ei, sabe né mano, que sempre que eu pego no maquia pra desenvolver. Tem um inferno gigante, demorou que é sem caô. Faz o que Lua é pique de ano, eu ando na brasa sem nem sentir dor. Aê, sabe que agora ele fez uma coisa lamentável. A primeira vez que colou na norte, do lado de uma boneca inflável. Aê, sabe que agora ele fez uma coisa lamentável. Eu também não espero de você, seja na noite, na sua ou na leste. Acho que o que Lua tá brincando de Lego, já que chama o porteiro de uma cat. Ele tá falando de uma bola, mas mano vai tomar o seu cu. Seja com Cante ou com JP, a sincronia é igual com o Shamu. Não fala de brasa porque eu sou hábil. Eu brinco com as palavras, não é brasa, eu sou um fóbil. Já era, você tá ligado, meu mano, que você tá no fundo do poço. Não fala de segurança, se eu pegar o sim, então enfoca o teu pescoço. Não, não, não fala não, não, não. Falando em casa, você tá na sua casa, então você vai pular igual em São João. Não tem bocheão pra esse fudão, mas eu me turei no meu caldeirão. Já se você acha que eles vão ganhar, pergunta pra esse maior campeão. Legal, bom round dos dois. Mas pra mim o do que o Lua do menor do Jota foi um pouquinho melhor. Eu talvez 1x0 menor do Jota que o Lua, meu ponto de vista. Se você está perto do amanhecer, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Oh 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 oh, ô bota aí encarar Bota aí encarre será ie encarar valores cen hasta cara ar Liberty A gente não dá no Rafa Moreira, mas o Flash. Aí o 7, 7, 7, 7. Tipo o Edman e o 7, mano, você vai tomar o pau. Qualquer um barulho do meu tiro, o Cut diz a guerra mundial. Pau, 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 pau. A gente fala mano do mau, isso daqui é normal. Sabe que eu sou letal, pra degolar o seu pescoço eu vi igual um animal. Deixa eu ver igual um animal. Calma, se você tem que ouvir o seu papel. Porque o Cut vem do inferno, é um inferno de cá de hoje você conhece o céu. Pau, 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 pau. Esses dois acertos atragam igual um animal. Então vai fazendo pau, pau, pau. Já que não sabe se tava nem o farafal. Aí eu tô falando, eu quero que se foda. Até porque os moleque aqui é maloqueiro. Você falou que você vai me enforcar com o cinto. Eu te enforco com o laço do seu parceiro. Ele falou que é o Fabio Braga, demorou um rapper em minha vida. Eu tô mais pra sabotagem, vai, vale um rapper morto do que um boy cu em vida. Ae, tá ligado né meu mano? Eu vou falando pra você que agora já se diverte. Se você pisa na peça de lego, cai e quebra o pescoço pro porteiro da maquete. Louco! Quero que se foda campeonato eu é minha pica. O que adianta falar que cê é Fabio Braga. Cê quer me infratar? Você é o Fabio Pisa. Louco! Louco! Tem sido zero! Então, o Kant e o Ljuvi levaram o primeiro? Foi isso. Segundo foi o maior do Jota que o Lua, é certo. Primeiro já foi mais equilibrado. Eu, particularmente, achei o melhor do Jota que o Lua melhor. Mas, o Kant e o Ljuvi terminaram, terminaram bem também. Então, danado. Então, o terceiro round. Zangue! Uh! Polícia revanche, maior. Luta aí, caralho! Tem caralho! Cê tá de caralho! Cê tá de caralho! Pum! 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 Rau! Ô, seu louco vai morrer! Até porque se é cuzão! Pode me enforcar com o seu cinto, sua calça cai e eu te dou só cuecão! Ei! Eu tô no tempo da escola! Ei! Eu tô no tempo da escola! E fala aí, pra mim é um comédia, bota aqui agora que em nós só decola! É! Comédia é você! Por isso que pra mim tá de ladainha! Eu só não te dou cuecão, porque veio pra norte de calcinha! Pum! 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 Eu não uso calcinha mais, se eu usasse não é da sua conta Só que isso é uma bacalha truta, e eu tenho que vir te atacar Então não faz que não Até porque pra mim truta, você fala de bla 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 Eu também rimo de fresnão É por isso que eu faço meu tri Não, eles não Vem de calcinha Se tirar camisa ele vai tá de lingerie Mas tá pronto, agora eu despronto Eu não tô de cocinha nem de Isso daí, cê tá pronto Agora é que eu vou te bater Até porque isso é despronto Pra você eu trouxe um sutiã Pra ver se abaixa esse peito de ponto Oh, 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 oh Eu vou pro todo Vai, então Vim a de três, dois, um Vim a de Eu falei, eu faço free Eu trouxe um sutiã Admitiu que tá usando o lingerie Oh, 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 oh Oh, meu tão De lá de nascimento Eu só tô atirando Não me importa que você tá de lingerie Eu tô brincando, eu nem tô te julgando Cessa de santo de brincadeira Oh, trutão, vai se foder Se eu tivesse lá de lingerie Que se foda, devo nada pro se Oh, meu trutão Você tá no cu, até porque, você sabe, eu faço tri, eu posso tá de lingerie, você ousa calcinha do Lu e o Fi. Lama a boca, seu Tinder offline, sabe muito bem que esse é meu detalhe. Você sabe que eu faço meu freestyle, pra mim você não deve nada, mas pra eles deve punchline. Ah, na última do sol do jogo, a parceira mantém, porra. Ah, mantém até a última rima também. Ah, vamo lá, pra mim o primeiro round foi muito bom, equilibrado, é, pra mim o menor do Jota e o que o Lua um pouquinho, por detalhe. Mas aí o cut e o Lu e o Fi ter levado também não foi nada assim, ah, até porque os caras responderam, responderam bem, tá ligado? Mas pra mim, por detalhezinho, mais zero, o menor do Jota e o que o Lua, mas tá, 1x0, foi 1x0 o cut e o Fi. O segundo round, o que o Lua e o menor do Jota foram melhores na resposta, tá ligado? O ataque do Kant e do Lu foi bom, mas a resposta do Lu foi melhor. Aí no terceiro round, mano, esse terceiro round eu não esperava, achei que o bagulho ia ficar sério, sincero. O Kant jogou um bagulho que o menor do Jota não tava esperando, ou não é muito a praia dele, tá ligado? A gastação, não peguei a visão legal. Mas foi um bagulho desse aí que ele ficou meio sem saber o que fazia, tá ligado? Aí na primeira até que ele se saiu bem, mas aí o Kant continuou batendo na tecla e deixou ele meio que sem graça. Ou, sabe, parceiro, mexeu na mente do mano, tá ligado? Aí o mano não conseguiu voltar pra batalha, tá ligado? Te falo. O Kant marou nessa aí. Caralho, o Kant marou nessa aí, eu dou uma gastação pra ganhar uma batalha. É, rapaziada, tá brincando? É isso mesmo, puto. Nós tem que ser versátil, nós não pode ficar falando um bagulho só, é isso mesmo. Senhor, olha, achei maneirinho, de verdade. Só que pangou na última rima, que era pra ter batido na tecla do meu, pra fechar da melhor forma, tipo, peixe arrastando o bico, dá pra dar mais uma barulada nessa aí. De verdade. É um pouco bonito. Dá pra atacar até o Liuvi mesmo, que era a dupla dele, porque ele tinha falado na última, na aula do J, ele falou que o Kant tava com a calcinha do Liuvi. Aí dava pra o Kant ter atacado, porque aí sou eu, tá ligado? Eu pensando, o Kant não faria isso, não quero. É, pensando bem, mas eu atacaria. Usar o ataque dele, que ele falou que o Liuvi usa a calcinha, pra poder jogar pra ele também, como se ele de ouvir usar as calcinhas. Eu falo, eu falo lá, foda-se. Tá ligado? O famoso é esse. Ah, tá ligado? De verdade, batalha da hora, gostei. Te falo. Batalha da hora. Engraçadinho. Que round inesperado da porra. Ai, caralho. Rapaziada, beijo na batalha, beijo que vocês acharam. Tamo junto e misturado com aquela fé, comendo um bagulho top pra não gravar aquele react. E a norma é troca. Tê! É BATALHA CENCIA TREUCIA TITULOS 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 Obrigado.